Fala galera do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Dave May Cry 5 A fotinha ele dá e é boa nele Ah já chegaram assim já mano Eu esqueci cara, eu fiz na cagada Eu não estou conseguindo fazer agora Ferroada no chão, deu pau Após executar ferroada, solte o hélice, segure o trio Ah tá Ah Viu, eu tenho que ser Não posso deixar a ferroada chegar Olha lá Aí sim A ferroada A ferroada Ah Fui Ah tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nada aqui. Novo não tem nada. Vamos lá. 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 Esse aqui em baixo Aqui em baixo deve ter mais um desse Aqui em baixo A droga era em cima então Então... 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 PorQUE�...? He... Achei этo da moto! Tá, beleza, agora Tá, beleza, agora Beleza Não, o sangue tava aqui Só que a gente tem que abrir lá em cima primeiro Que aí vai ter liberdade pra poder pegar algum item E depois voltar aqui embaixo Mas tá bom Oh, cada andar que libera com sangue Yep, here comes the blood E aí E aí E aí O que é que é isso? Fogo, predador perigoso, Fury. Fogo, predador perigoso. Fogo, predador perigoso. Toma. Fogo, predador perigoso. Fogo, predador perigoso. Decisions, decisions. Fogo, predador perigoso. Fogo, predador perigoso. Fogo, predador perigoso.